Meu nome é Carla Veloso Coura, sou professora do Departamento de Ciências da Administração e do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico e Estratégia Empresarial. Sou a egressa da Unimontes com muito orgulho dos cursos de Administração e Matemática, bem como o meu orgulho de seguir os passos do meu pai, professor aposentado dessa universidade. E é com grande alegria que recebo de coração esse prêmio como mulher e como pesquisadora. Após as graduações, finalizei três pós-graduações que me levaram a conhecer a pesquisa e foi então o que me despertou para o querer pesquisar mais. Na sequência, comecei a lecionar, inicialmente no curso de Matemática, perpassando por vários cursos até chegar no meu objetivo principal, ministrar aulas no curso de Administração e envolver minhas duas paixões, a Matemática e a Administração. Após essa inserção, realizei o mestrado e o doutorado na Universidade Brasília, o NB, em Administração. E atualmente, faço parte dos projetos de pesquisa, Perfil dos Gastos dos Municípios Brasileiros com a Garantia dos Direitos Sociais e a análise da eficiência das políticas públicas relacionadas à garantia dos direitos sociais, através da aplicação de análise de dados. Além desses projetos, sou membro do grupo HRM, liderado pelos professores da UNB. Esse grupo, ele é composto por vários professores de vários estados brasileiros e de outros países. O grupo, predominantemente, estuda sobre a gestão de pessoas, com foco em liderança, práticas de gestão de pessoas, cidadania organizacional, virtudes organizacionais, bem-estar no trabalho e trabalha praticamente utilizando de métodos quantitativos. Com as parcerias firmadas com esse grupo, realizei, então, o tão sonhado pós-doutorado, também na Universidade Brasília, na qual tivemos um projeto contemplado com recursos do CNPq. Nesse projeto, tive a honra de poder publicar vários artigos nacionais, capítulos de livros, bem como os artigos internacionais em revistas renomadas. Sonho cada vez mais alto de continuar a contribuir com pesquisas que possam trazer resultados aplicáveis e efetivos para as organizações, prezando sempre pelo bem-estar dos colaboradores e que essas empresas prosperem por meio da ética e de virtudes organizacionais. Hoje, posso dizer que me encontrei profissionalmente nesses 18 anos de Unimontes e sou feliz com o que faço, com sentimento de força para continuar a pesquisando cada vez mais, pois tenho imenso orgulho de fazer parte da Universidade Estadual de Montes Claros. Quero aqui agradecer pelo prêmio Mulheres na Ciência, por ser mulher e por ser pesquisadora. Obrigada.